Quando a gente vai prevenir, a gente vai fazer coisas antes de acontecer. Antes. Aqui é o certo. Quando vocês pensam em resolver, vocês estão fazendo coisas depois de acontecer. E isso aqui é muito mais difícil do que isso. Vamos trazer isso pra gente. Qual que é a prevenção pra você não ficar doente? Você se alimentar bem, você, sei lá, fazer esporte, você fazer XYZ. Qual que é a resolução se você ficou ruim? Você deixou acontecer, então você não fez uma prevenção, você deixou acontecer. O que você vai fazer? Você vai se entubar de remédio. Você vai se entupir de remédio. Aí você vai no médico, você vai gastar no médico. Aí esse médico não vai resolver porque virou um negócio crônico, virou um negócio não sei o que, não sei o que lá. E aí você vai entrando nessa bola de neve e você tá sempre mais doente. A mesma coisa funciona com o cachorro. E aí vocês devem estar se perguntando. Tá, beleza, Rafa. Qual que é a prevenção? Primeiro. Ai, desculpa. Primeiro, evita isso aqui. Acaba com isso aqui. Broncas inadequadas é uma prevenção. Se você tá dando uma bronca, você tá gerando uma atenção pro seu cão. Acaba com isso aqui. Acaba com isso aqui que leva o seu cão. Isso aqui é uma prevenção. Uma brincadeira inadequada que leva ele a latidos inadequados. Você acaba com isso aqui. E você vai trabalhar com o seu cachorro no reforço a bons comportamentos. Quando vocês entram nesse processo, a cabeça é... Vou dar... Bronca. Vou brigar. Se o meu cachorro latir, eu vou brigar. E vocês estão vendo que isso não tá resolvendo. Quando você faz o certo, é o seguinte. Antes do meu cachorro latir, antes do meu cachorro latir, eu vou reforçar. Por quê? Porque ele não tá latindo. E aqui você entra num processo de educação e não de ensino. É isso aqui? É uma educação. Ensino é senta, deita, junto, fica aqui. Isso aqui é educação. E quando você entra nesse processo educacional com o seu cão, você mostra pra ele que não latir em determinados momentos ou por determinadas coisas, gera reforço. Aí, lembra o que eu falei no começo lá? Reforço é sempre melhor. Reforço. Se liga. Reforço é sempre melhor. A gente sempre faz as coisas pensando no que vai nos levar a um reforço. Correto? Então, por que a gente faz um lanche? Porque a gente quer comer aquele lanche e vai ser gostoso pra gente. Vai ser um reforço. Quando você começa a agir dessa maneira, em marcar o acerto e esquecer de dar bronca, e aí, aqui, você ignora. Não. 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 Obrigado.